E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4A4 Fada dos Dentes, bem linda! Se você quiser ganhar essa M4A4, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag M4A4 e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, apreciado, pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. E estamos novamente aqui pra tentarmos ganhar muitas skinsinhas tops no CSGO. Lembrando que eu estou em live na Twitch, twitch.tv barra Saulo. E nessa live, assim como na maioria das lives que eu faço, tanto aqui no YouTube quanto na Twitch, eu vou sortear uma faca pra rapaziada que estiver ao vivo me assistindo. E eu tô tipo com umas 30 facas no meu inventário e todas essas facas eu tô simplesmente distribuindo pra rapaziada que assiste minhas lives. Então tipo, se você ainda não me segue lá na Twitch, twitch.tv barra Saulo, ativa o sininho lá pra você ficar ligado toda vez que eu abrir live e você já ser um dos primeiros a aparecer. Basicamente, hoje eu abri live às 7 horas da noite e às 8 e meia eu vou sortear uma faca. Então tipo, em 1 hora e meia eu tô sorteando uma faca pra rapaziada que tá me assistindo. Então é isso, se você é novo aqui no canal também, não se esqueça, já se inscreve, deixa o like no vídeo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje iremos abrir caixas no csgo.net. Se você gostar do site, o link tá aí na descrição. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bonus points. Novamente, o link do site tá aí na descrição. E se você quiser depositar aqui no csgo.net, eu tenho 35% de bônus pra vocês usando o meu cupom. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o meu cupom promocional, SAULO, S-A-U-L-L-O, que você vai ganhar 35% de bônus. Aí você coloca o valor que você quer depositar e clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando sempre de utilizar o cupom SAULO pra ganhar esses 35% de bônus. Além disso, você participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de outubro é uma Carambit Lore StatTrek no valor de 3.500 reais. Pra participar é só utilizar o cupom SAULO e mandar a print de que realmente utilizou o cupom SAULO no formulário que tá aí na descrição, esse formulário aqui. Essa faca será sorteada no dia 1º de novembro. E no dia 1º de novembro mesmo, começa o sorteio mensal do mês de novembro. Que vai ser outra faca, que pra participar é só utilizar o cupom SAULO no csgo.net também. Você usando uma vez o cupom csgo.net, você participa de todos os sorteios mensais. E quanto mais vezes você depositar, maior é sua chance de ganhar. O link do csgo.net tá aí na descrição. Vamos lá, rapaziada. Tamo com 700 dólares e 700 bonus points. Mas antes de abrirmos os caixas, tá na hora do salve. Vamos mandar um salve pra rapaziada que tá aqui na Twitch me assistindo. Temos 575 pessoas na live. Vou mandar um salve aqui pro MZ, pro Louquinho. Ó o Bilizeira, acabou de dar sub aqui. Bilizeira, tamo junto. Obrigado pelo sub. Ó, todo mundo que tá mandando um salve aqui. Tá todo mundo salvo pelo solinho. Tamo junto, brigadão. Um beijo no coração de todos vocês. Vamos lá, vamos começar a abrir as caixinhas então. Tamo com 700 dólares e 700 bonus points. Vamos começar abrindo a caixa do Falenzão. Já vamos chegar abrindo 5 do Falenzão. O teu barulho é louco, o processo é lento. Dá-lhe, bora. Nossa, deu muito ruim. Nossa, deu muito péssimo. Van, sério? Acho que nunca tinha dado tão ruim assim. Vou até fazer um contrato. Mano, sério. Foda-se, foda-se. Eu vou tentar com 11% uma faca. Nossa, tá. Já começamos como? No RIP. Já começamos como? No RIP do RIP do RIP. Vamos abrir aqui a do CODE agora. 4 vezes a caixa do CODE. Nossa, tá maluco, mano. Já começamos perdendo muito. Live do RIPadinho. Só pode. Olha só. Mais uma vez. Vamos pro contrato isso aqui também. Muito ruim, mano. 50 dólares. Virou 20. A gente pega, joga os 26. Pra tentar ganhar uma faca de pelo menos 190. Não deu bom também, não. Mano, eu tô com um azar bruto. Vou fazer o seguinte. Depois que eu terminar de abrir caixa aqui no CSGO.net, eu vou abrir uma caixa bravo lá dentro do CS. E eu vou até comprar aqui a caixa. E se for pra ter azar no CSGO.net, a Valve tem que me dar um pouquinho de sorte, pelo menos, né? Vou abrir uma bravo. Vai sobrar mais ou menos 60 reais, né? Não, um pouco menos. Uns 55 reais. Eu vou conseguir abrir mais duas caixas da Fracture. Eu acho que dá de boa. Será que dá pra abrir três caixas da Fracture? Não sei. Eu vou comprar três. Que coisa eu vendo mais alguma coisa? Tá aqui as três caixas. E a caixa de arma da Operação Bravo. Vamos lá. Ainda temos 700 dólares pra tentar fazer alguma coisa. Vamos ver, né? Vou abrir primeiramente as caixas novas. Que eu ainda nem tive oportunidade de abrir. Porque na live de... Oportunidade eu tive. Eu ainda não abri só. Na live de ontem eu abri algumas caixas. Só que eu não abri. Eu abri uma nova só. Só essa Turquia no Trat. Ah, e essa semana o CSGO.net tá com uma promoção de 35% de desconto no site todo, tá? Normalmente o desconto fica em 20, 25, 35%. É muito top. Tá valendo a pena abrir. Claro, se você tiver sorte. Porque eu hoje eu tô... Nossa Senhora. É. Realmente. Tá, a caixa do Frankenstein custa 70 centavos. E pode vir... Eu acho que de melhor a SSG. Dragon Fire. Acho que é a melhorzinha de todas. Vamos que vamos. Não. 5 dólares e a gente gastou 7. Vamos mais 10. 3 dólares e a gente gastou 7. É. Não gostei da Frankenstein, não. Vamos pra caixa da Abel Spirits. Abel Spirits pode vir uma navaja Urban Masked. Vamos abrir 10 vezes a sua navaja. Se broca e obrigado pelo sub, men. Oi de coração e chat Santana Belizeira. Todo mundo que tá dando sub aí. Tamo o Ludo, herói. Ó, veio 2 PP Bison High Ruler. High Ruler. 10 dólares. A gente gastou 20. Mais 20. Ganhamos 18. Tá melhorando a situação, pelo menos. Não tanto, né? Vamos agora pra caixa do Michael Myers. Michael Myers. Pode vir uma Gucci Forest de pet e uma Huntsman Safari Mesh. Vou abrir 10. 43 dólares. Eu tô com azar, mano. Hoje eu tô com azar. Difícil o dia que eu falo pra vocês que eu tô com sorte, né? Dá foda. Vamos ver... Ó, 66 dólares. Boa. Veio o quê? Uma capa Frontside Mist. Interessantíssima. Vamos vender. Ainda temos mais 650 dólares contando com a coisa aqui. E aí, Saulão? Seu irmão é o Noia. É o apelido do meu irmão na faculdade. Era Noia. Não me pergunto em porquê. De vez em quando ele só fazia merda, né? 32 dólares. Ainda temos mais 10. Tá? É. Vamos pro próximo. Tem a caixa do Ghost Town. Vamos abrir agora a caixa Ghost Town. 10 vezes essa caixa. Pode vir em Butch Crimson Abbey, Shadow Crimson Abbey e Navajas Lauder. Vamos ver se vier uma faquinha pra... Opa! Vieram 3 skins vermelhas. Pode ter valido a pena sim. 17 dólares. 6, 4, 12, 7, 69. A gente gastou 72. Tá? Não foi tão ruim assim. Vamos abrir mais 10. Vamos lá. Ó, veio uma 5'7 Angry Mob. Uma M4 Sider. E 68. Novamente um pequeno preju. 64. Preju de novo. Última vez que eu abri 10. Ó, já veio uma AK louca. 72. Tá. Vê, ficou entre... Pá, né? E mais um bem! Vamos agora. Última caixa. 3... 3 can't treat. 3 can't treat. Que pode vir em Classic Knife, Case Hearted, Navajas Marble Fade, Talão Damasco, Urso's Blue Steel e Motogloves Transport. Além das AWPs, Asimov e Wildfire que são muito lindas. Vamos abrir 10 vezes dela. Vamos ver qual que vai ser a fita. Moeirada. Deu, subi também na live. Tamo junto, irmão. Chuva de coração, mas... Ó, veio uma AK Headline, quer dizer. 32. O resto não veio tão legal. 95. Não é. Vou abrir mais 10. 130. Boa aí, ó. Já aprofitamos um pouquinho. Vou abrir mais 10. Ó, essa P90 é top. 30 dólares. 90. Mais um preju. Vou abrir... 83. E a última das 10 que eu vou abrir, vai. 71, tá. É, no final das contas, essas novas caixas me deram um prejuízo de uns 80 dólares. Não tá legal, não. Meu Deus. E eu vou abrir 10 vezes essa All-In AK-47 que pode vir AK Aquamarine ou AK Safari Mesh. Vamos ver se o nosso azar tá tão grotesco assim de não vir nenhuma Aquamarine. Nenhuma. Meu Deus, eu abri mais 10. Não mando rápido. Opa! Veio uma, mas não compensou uma. Ó, veio mais uma. Não compensou de novo. Vou abrir a última vez. 10 vezes. Tá maluco. Meu azar tá, tipo, bruto. Tão pedindo pra eu abrir a Spinner. Vamos ver se na Spinner dá bom. É metade de chance de vir a Tech-9 Bambu e metade de chance de vir a M4 Hellfire ou a AWP Hyper Beast. Veio uma Hyper Beast e o resto tudo Bambu. 24, né, a gente gastou 28. Ó, veio uma M4 de 39. Ó, já foi bom agora. 50 DOL. E agora veio só Bambu. Só Bambu de novo. Duas Hellfire, foi bom. Última vez. Uma Hyper Beast. É, mano, eu tô numa maré de azar. Eu tô até com medo de abrir a caixa lá na Valve. Vou abrir 10 vezes a minha caixa. 10 vezes a minha caixa. E depois a gente vai pra caixa de faca. E aí a gente vai depois lá pra Valve pra ver qual coisa é daqui. Opa! Veio uma Alp Neonor. 67. Vai abrir mais um. Nossa! Que azar que eu tô com, João! Puta que pariu. Que caixa que é essa? Cabinho numa... Que desgrama de caixa é essa? Eu sei que tá dando profite, então eu vou abrir. É o quê? USP que o conforme é de 609 dólares? Que? Na caixa de um cara full aleatório, mano. Eu quê? Nem fudendo. Mano, eu vou guardar essa USP e deixa ela quietinha ali. O resto eu vendo. Foda-se. Mano, era essa sorte que eu tava querendo. Uma USP que o conforme é de provavelmente StatTrak Factory New, mano. Vamos ver aqui. USP é. Ela vale, na verdade, 916 dólares. USP StatTrak Factory New. Vale 5 mil reais. Na verdade, a última vendida foi por 3,600, né? Esse daqui é o valor que eles colocam. Tipo, foda-se. Quem quiser comprar, compra, né? Mas tem aqui, ó, por 4,200. Nossa, mano. Tá maluco. USP que o conforme é de 5, de 1 dólar, mano. Tá maluco, mano. Você é louco. Na caixa do quê? Numa caixa de 3 dólares, mano. Eu abri uma caixa de 3 dólares e ganhei uma skin de 900. Na verdade, vamos ver quanto que dá. 3 mil e... Vamos colocar 3.600 reais em dólares. É, 640 dólares. 640 dólares é o preço de encomenda. Mas dá pra vender por uns 700 dólares. 700, 700 e pouco. Você é louco, mano. Eu vou abrir mais 10 dela. Vai que a gente ganha outra USP. Caralho, mano. Eu acho que agora lá na válvula... Se eu jurei que ia parar na lua, eu já ia falar, mano, essa caixa é a melhor caixa do site. Ela custa 3 dólares e... Celo, 23. Ela custa 30 dólares pra abrir 10 e ver... Nossa. Veio uma bullet queen de 32 agora. Mano, eu acho que eu não vou ganhar mais nada. Tá ligado? Eu acho que ela já... Coloca ela no aprimoramento pra uma baioneta Doppler. Não, mas eu não vou fazer isso não, mano. Olha, mas tem umas baionetas... Olha só, tem 3 gama Doppler hoje aqui no site, mano. Eu tava querendo a gama Doppler, mas peraí. Dá pra eu ter... Peraí, eu vou abrir umas caixas de faca, que eu tô afim de ganhar umas faquinhas. Tá. Vou abrir duas vezes essa caixa aqui. Ih, não tá podendo abrir caixa de faca. Eu acho que acabou as facas. Mas é o seguinte, eu vou fazer um aprimoramento de 400 dólares pra tentar pegar a M9 Gama Doppler. Essa M9 aqui de uns... De 500 dólares. Eu vou ter 75% de chance de ganhar. Fé no pai, que eu tô... Eu já gastei minha sorte toda nessa aqui o Conformity. Mas, mano, vamos tentar ganhar essa M9. Fé no pai, fé no pai, fé no pai, fé no pai. Para, para. Parou! Uh, 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 uh. Boa. Ganhamos a M9 Gama Doppler. Uh, caramba. Ganhamos a M9 Gama Doppler e a USP que o Conformity no vídeo de hoje. Mano, no total, 1.127 dólares. Safe do safe do safe. Mano, agora eu vou aproveitar minha maria de sorte. Vou correndo dentro da Valve e a gente vai abrir uma caixa. A Bravo. Ela custa 170 reais a caixa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Uh! Bora, bora. E, mano, vou escolher alguma skin para sortear para vocês no vídeo de hoje também, mano. Vamos abrir aqui, então, essas 4Ks começando pelas Fractor. Ah, a Valve podia ajudar o Saulão e me dar uma faca aqui também, hein. Uh, primeira boa já. Veio o fio Tested. Vale 60 reais. Mas, vamos fazer o seguinte, vamos sortear esse M4A4 exclusivamente nesse vídeo. Para participar do sorteio desse M4A4, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta, hashtag M4A4 e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos aí. Vamos continuar, vamos abrir mais três. Vamos na primeira já logo. É, segunda já não, né. Vamos, vai. Faz aí M4A4 por 11.500. 11.500 eu vendo. Hum, terceira deu ruim também. E agora, por último, mas não menos importante, na verdade a mais importante, vamos torcer para vir a AK-47 Fire Serpent StatTrak Factor New. Foi! Ai, meu Deus do céu, vem. Vem a cá, vem a cá. Passou a... Ah, a... Passou mais um... Ah, teco, teco. Ah, merda. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão, um salve para todos vocês. E fui, tamo junto, mens. Um beijão, um salve para todos vocês. Um beijão, um salve para todos vocês. Um beijão, um salve para todos vocês.